Música Bem, estamos de volta com você neste momento, nós vamos orar, vamos orar pela Maria Ela pede oração pela sua família, ela é de Marabá, no estado do Pará Deus te abençoe Maria, junto a tua família, você é uma mulher sábia, orando pela tua família Você é coluna lá querida, vamos orar também pela vida do Francis, que pede pela libertação do Francisco O Francisco precisa ser liberto da bebida, não é? Da insônia e Deus pode Nós vamos orar com você, Francis, pela vida do Francisco Vamos orar também com a Yara, pela sua vida espiritual, pela sua família, pelos seus estudos Que ela venha resolver problemas aqui de uma área financeira, de um terreno Que Deus é fiel, Yara, ore, vamos orar com você também, aqui o André, aqui de Manaus Também por uma causa financeira, de um emprego e também pela sua vida financeira, pela prosperidade Vamos olhar também pela vida da Eliana, da Eliana que precisa, Vilhena, ela precisa também de fortalecimento espiritual Pede oração pela sua família e também pela sua casa própria Vamos orar porque ela venha conseguir uma boa casa Deus é fiel, vamos orar e Deus ouve, ouve o coração Vamos servir Deus, a Bíblia fala, busque a mim em primeiro lugar E as demais coisas eu vou acrescentar, amém? Vamos orar também pela Yara Vilhena, pela sua filha Alice Que está estudando, né? E para Deus abençoar ela Vamos orar também pela Alice, aqui Vilhena, pela sua saúde, pelos estudos E também sabedoria para a sua mente Ela quer estudar, inteligência para estudar Sabedoria, clareza Deus dá isso, Alice Faça a tua parte, se esforça E Deus vai fazer a parte dele também E peça ao Senhor Peça ao Senhor que você precisa de entender E o Senhor vai lhe ajudar Um abraço aqui ao Pastor Fredson Que está ligado com a gente Deus te abençoe Está assistindo neste momento O Abrindo a Bíblia Deus te abençoe, Pastor Fredson Vamos orar também pela Ellen Petita, ela precisa de oração Pois está lutando contra o câncer Vamos orar que Jesus venha te curar Te dar graça E você venha ficar boa Em nome de Jesus, Ellen Nós vamos orar também pela Edília Também passando pela mesma situação De um tratamento de câncer A Edília é de Beném do Pará Um grande abraço para você, minha irmã Um abraço também para a Rita Que está pedindo oração pela área financeira A Maria Aparecida, uma causa judicial Área de finanças e saúde também A Cláudia Cristina de Palmares, Rio de Janeiro A Keulen pede oração pela resposta De uma casa própria Nós vamos orar com você E pela Helena Que diz que o programa está uma bênção E que Deus lhe ensine sabedoria Para ser paciente A todas nós, não é? Vamos orar porque ela também está estudando Passar no concurso Passar aqui uma prova Vamos orar também pela saúde da Maria José E pela prova que ela vai fazer também Deus é fiel Vamos orar Senhor Jesus, nós te amamos Senhor Jesus, obrigado Porque tu estás trabalhando O caráter de Cristo em nós O fruto do Espírito Santo Chamado paciência Pai, nesta hora nós pedimos De uma maneira muito poderosa e real Toque na Edília Toque nela agora ali em Belém, Senhor Venha estar neste momento com a Helen Ali, Senhor, na Cidade Nova Aqui em Manaus Tratando ela, curando ela Venha estar, Senhor Com cada um que pediu hoje Por libertação Liberta o Francisco, Pai Venha estar na vida dele, Pai Na família da Maria Conceição Venha estar, Senhor Com André Oliveira Com a Eliana Vilhena Com a Alice, Senhor Venha estar, Senhor Com todas as pessoas aqui Que estão colocando Diante de ti as suas causas Nós oramos pela vida também Financeira da Rita Pela vida da Maria Aparecida Essa causa judicial Pela vida, Senhor Da Cláudia Cristina Aqui do Rio de Janeiro Pela Keulen Sem Pela causa dela Pela causa da Helena Pela causa da Maria José Senhor, nós colocamos Diante de ti E te agradecemos Pela tua cura Pela tua libertação Pela tua boa mão Que está sob a vida De cada um aqui Em nome de Jesus Amém Fique na paz Fique na graça Fique na paciência Até nosso próximo programa Se Deus quiser Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau